Olá! ...perdível. Nos dois primeiros blocos, nós vamos conversar com o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado do Acre, o Josemar Portes, e no terceiro bloco eu recebo o Lúcio Flávio Lima, que é Acadêmico de Filosofia da Universidade Federal do Acre, e a gente vai falar sobre a Semana Acreana de Filosofia. Esses são os destaques do Gazeta Entrevista desta quinta-feira. E a gente começa conversando com o Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado, o Dr. Josemar Portes. Delegado, boa tarde. Seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista desta quinta-feira. E a gente já vem acompanhando ali durante o Gazeta Alerta de hoje, a cobertura sobre o assassinato do ex-prefeito de Plácio de Castro, Gedeon Barros, e como é o assunto do dia, eu já quero começar a entrevista de hoje falando sobre esse caso. Eu sei que é recente, acabou de acontecer, mas o que o senhor já pode nos adiantar sobre essa situação? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos. De fato, como você bem disse, um fato significativo, de todos os pontos de vista, político, criminal, e a Polícia Civil está em campo. A DHPP, com toda a sua equipe, está imbuída na elucidação desse crime. As características até agora trazidas demonstram muito possivelmente um crime de mando. Enfim, mas a Polícia Civil, o tempo da investigação, muito embora estejam acelerados e em campo, nós em breve teremos uma posição mais concreta para apresentar à sociedade e ao Poder Judiciário. E a gente segue acompanhando esse caso ao longo do dia, e no Gazeta e Manchete também a gente terá mais informações sobre essa situação. Bom, delegado, outro assunto factual e que é o assunto principal da nossa entrevista de hoje é a questão dos aprovados no concurso da Polícia Civil, que desde o início da semana realizam um manifesto na Assembleia Legislativa, uma manifestação, melhor dizendo, na Assembleia Legislativa, estão acampado lá, exigindo a convocação. Ontem a gente trouxe um deles aqui no Gazeta e Entrevista, falou sobre o assunto, e agora eu gostaria também de saber do senhor como é que está sendo conduzidas essas investigações. Já houve uma reunião, o senhor participou dessa reunião com a presença também do governador Gladys Cameli. Em que pé anda essa negociação? Como você bem disse, houve uma reunião na terça passada da comissão formada pelo pessoal do cadastro, chamado Cadastro de Reserva, que são candidatos a agentes, escrivantes, delegados. Fizemos uma reunião pontual no gabinete do governador e ele firmou um compromisso, explicou as questões jurídicas e orçamentárias que impedem uma convocação imediata para o curso de formação. Isso é sempre bom ressaltar, o que se pleteia é o início do curso de formação e não a nomeação propriamente dita, mas mesmo o curso de formação, ele envolve gastos, gastos consideráveis, inclusive. E o governador ciente dessa situação e também sensível à demanda, não só dos postulantes, mas também da própria Polícia Civil. Nós somos hoje 100 homens a menos do que éramos há 10 anos atrás. O governador é sensível, sabe que a Polícia Civil precisa do ingresso de novos quadros. E ele, tanto é ciente disso, que numa atitude ousada, no final do ano passado, nomeou cerca de 200 novos policiais. Mas mesmo assim, precisamos e queremos fazer o curso de formação desse cadastro de reserva, mas com muita responsabilidade fiscal, obviamente. E o governador já anunciou que para o ano de 2022, logo no início, se iniciará o curso de formação e nós, enquanto gestores, estamos providenciando a burocracia necessária para que isso se materialize. Então esse é o prazo, no início de 2022, é isso? Isso já foi repassado aos concursados? Foi repassado a eles na reunião, pessoalmente pelo governador, a comissão que foi a essa reunião, havia lá cinco ou seis representantes na terça, e como a imprensa também noticiou ontem, pessoalmente, o governador também esteve lá na Assembleia, no Saguão, e ratificou, reafirmou aquilo que foi tratado na reunião, a vida, na terça-feira passada. O senhor falou que hoje são 100 homens a menos do que a gente tinha há 10 anos na Polícia Civil. Qual é esse quantitativo que a gente tem hoje, efetivo, trabalhando? Hoje nós temos em torno, pouco, pouca coisa além de mil policiais civis. Entre, aí somados, né, integram também peritos, médico-legistas, auxiliares de necrópsia, escrivães, agentes de polícia e delegados de polícia. E além daqueles quadros que chamamos em extinção, que são motoristas oficiais, que hoje não há mais vagas, não há mais concurso, e também agentes administrativos. Ao todo, pouco mais de mil, cerca de mil e quarenta policiais civis ao todo, esse quantitativo não é suficiente. Repito, o governador sabe, o nosso secretário de segurança também está capitaneado, irmanado conosco, para que possamos vencer essa etapa. No caso, não é possível fazer o concurso, vamos então fazer um concurso de formação para o cadastro de reserva. E qual seria esse número ideal de, no total, envolvendo aí escrivães, peritos, agentes, delegados, o que seria o ideal da gente ter nos quadros da Polícia Civil hoje para atender a demanda em todo o Estado, diretor? Olha, eu acho que hoje, se pudéssemos agregar aí, mais, enfim, mais cerca de quinhentos policiais, isso seria o ideal. Mas sabemos que existem limitações orçamentárias, lei de responsabilidade fiscal, nós vivemos sob a égide de uma pandemia que traz uma legislação federal especial para todos os Estados da Federação, mas com muita responsabilidade nós vamos lidar com essa situação. Hoje, qual é a maior deficiência nos quadros da Polícia Civil? São agentes, delegados, escrivães, peritos? Em qual setor você tem maior deficiência dentro dos quadros? Olha, todos eles são deficitários, todos. Mas, por exemplo, médicos e legistas, hoje nós temos dois no Estado, que temos que complementar com servidores da área da saúde, que nos disponibiliza médicos, alguns cedidos, outros que atuam também no serviço público, né? A situação dos peritos também, estamos sendo demandados aí nacionalmente por termos um setor de perícia própria para crimes ambientais, por exemplo, laboratório de análise forense, exames de DNA, precisamos de peritos com mais expertise. É claro que delegados, não é o ideal, temos um delegado só em determinadas cidades do interior, na maioria delas, né? O delegado tem que trabalhar praticamente sete dias a semana, isso é, fere até algumas situações legais, temos que avançar nessa situação também, mas a situação que está hoje colocada, muito embora não seja ideal, ela já é um avanço, e nós sabemos que é difícil atingir o ideal, mas nós temos aí a sensibilidade do gestor estadual em atender essa demanda dentro, repito, de uma responsabilidade fiscal, sempre em alerta a ela, aliás. Hoje todos os municípios já possuem um delegado, diretor? Sim, a exceção é os isolados, né? São os isolados, realmente não há demanda para termos um delegado, mas nós temos sempre um delegado que responde por ele. Mas hoje o Acre já é um avanço, isso não havia, isso nos últimos quatro anos, e nós conseguimos já avançar para esse estágio de termos um delegado em cada município do estado do Acre, a sessão dos isolados. Pelo menos um delegado, não é? Outra situação que vem surgindo nos últimos, nas últimas semanas, na verdade, é a falta de insumos para o trabalho dos peritos no Instituto Médico Legal, que vem atrasando alguns exames que são fundamentais na perícia, e isso vem atrasando processos. Como é que a direção tem lidado com essa situação? É um problema de mercado? Também, de fornecedor, mercado, mas o ocorrido que deu a ASO aí a uma publicação recente na imprensa, se deu a uma questão muito pontual, né? E que já foi solucionada, inclusive. Estamos com os processos licitatórios abertos, alguns já concluídos, algum desses insumos, realmente nós temos uma dificuldade de logística, dificuldade de fornecedores, mas nós estamos lidando e atualmente nós temos um problema específico na balística, porém, na comparação balística, de balizamento do nosso aparelho aqui, mudando um pouco o foco aí do insumo, na perícia, hoje o nosso maior gargalo seria a perícia de comparação balística. O aparelho que temos aqui não está ferido e a empresa, a única empresa no Brasil que pode fazer isso, a partir da pandemia, ela não desloca mais técnicos pelo Brasil e nós estamos arrumando um processo de logística para enviar o aparelho a São Paulo. Ele já está sendo trasladado para que seja feito esse balizamento, essa aferição e quero crer que já dentro de 10 a 15 dias já tenhamos solução também nesse aspecto da comparação balística que hoje talvez seja o nosso principal gargalo na perícia técnica. Diretor, já que o senhor tocou no assunto pandemia, além disso, de que outra forma a pandemia tem afetado também o trabalho da Polícia Civil. Foi com a peculiaridade que nós não podemos parar, não paramos e não podemos parar. Pelo contrário, as nossas ações têm sido incrementadas, né? Nós temos atuado aí, para quem tem observado, uma atuação forte naqueles crimes que têm repercussão financeira, crimes contra a ordem tributária, corrupção. Essa semana tivemos uma grande operação a nível nacional, que foi noticiada também na terça-feira, só para citar esse viés que a Polícia Civil está tomando. Ou seja, estamos nos capacitando cada vez mais para atingir um nicho criminal que até então estava, digamos assim, em berço esplêndido, né? Algumas situações que envolvem a sonegação fiscal e crimes que a circundam, né? E estamos avançando muito nessa situação. Além do combate à corrupção também, que estamos aí nos empoderando, adquirindo ferramentas tecnológicas para, repito, que esse tipo de investigação, ela é muito técnica, muito específica, não requer aí algum conhecimento e também ferramentas tecnológicas, softwares, laboratórios de lavar dinheiro, enfim, estamos em processo franco de aquisição dessas ferramentas e vamos, não vamos parar. Nós temos aí uma atuação também muito concreta nos crimes patrimoniais, daqueles crimes ditos comuns, ou seja, apesar da pandemia, a Polícia Civil, como todo o sistema de segurança, não parou e está cada vez mais empenhada em dar uma resposta à sociedade. Delegado, nós vamos por um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para mais um bloco de entrevista com o Diretor-Geral de Polícia Civil do Estado do Acre, delegado José Mar Portes. É já, já, depois do intervalo, não sai daí, o intervalo é rapidinho e o Gazeta Entrevista volta já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí